Oh, senhora Vitória Alguém vai te aplaudir Eu não sei quem é, mas vai ter que aplaudir E vai ficar sem entender Porque não vai te abençoar Vindo para a segunda casa Será maior que a da primeira A vitória está garantida Estação dessa verdadeira Quando Deus quer operar Ninguém pode impedir Como em posse da sua bênção hoje aqui Dezessete e dezessete Toma a costa foi fora Não está tudo Terminado em tua vida Porque Deus nunca perdeu Deus vai iluminar os teus caminhos E ele passa Quando ele chega lá do outro lado Que é interessante que Faraó vai entrando também Com seus cavaleiros no mar E quando chega-se lá do outro lado Eu quero dizer aqui para você Que você vai chegar do outro lado Amém? Você vai chegar do outro lado O outro lado significa O ponte A estratégia do inimigo Não vê o povo de Deus Florescer Só que quando O povo vai até Moisés Oh Moisés Será que não tinha Sepultura no Egito Para nos enterrar? Tu trouxe para nós Morremos aqui a espada? Pois é O irmão quando o povo Começa a murmurar Quando o povo Perde a confiança em Deus Começa a murmurar Você dá o microfone Abençoado É só desgraça Que ele quer passar para a igreja É só murmuração É a luta aqui Essa desgraça da luta Que eu tenho passado Meu irmão Meu Deus é poderoso Para te guardar E te dar vitória Pega o microfone E passa trigo Para a igreja Aleluia Engole a luta Aleluia Fica firme Mas passa a vitória Porque Deus é meu de vitória Aleluia Aí Moisés vai consultar Adeus Senhor e agora Aí Deus diz assim Moisés Por que tu está clamando a mim? Diz esse povo Aleluia Que não para Que marcha Diga para esse povo Que marcha O que é que não tem na mão o cajado? Agora tu vai pegar esse cajado Tu vai ferir Vai tocar nas águas Aleluia A confirmação que Deus Estava na vida De Moisés Sob a liderança Era aquele momento Em que ele ia tocar Você sabia que às vezes O inimigo Quer segurar E pedir na tua bênção Chegar Pessoas Querem impedir Da bênção Chegar até você E às vezes Indulence o coração E não quer liberar Mas quando Deus Determina Não tem demônio No inferno Que impeça Não tem homem Na terra Que impeça Quando Deus Decide te abençoar Não tem nada Que impeça Da bênção Chegar Tem gente morrendo Aí porque está te perseguindo Tem gente que desce a sepultura Porque se levanta É contra a igreja Tem gente que desce a sepultura Porque se levanta É contra alguém Que foi ungido por Deus Separado por Deus Preparado por Deus Tem gente que quer se levantar Contra aquele que Deus escolheu Contra a igreja Que Deus separou Para fazer a obra Aqui na terra Meu Deus Não tem ninguém Aflito E perto É contra a história Que se levanta É contra esse povo Aqui Quem é querido Levanta a democracia E dê a glória Um dia Paulo disse assim Eu vou acabar Com a festa da igreja Eu vou acabar Com esse povo Foi Pegou cartas Tinha acesso Pegou cartas Com os bairóis da cidade Pegou uma turma Pegou um escavante Raça E desceu Rumo a cidade Da máscara Eita No coração Daquele homem Estava a arrogância A prepotência A exaltação Ao tiver Que espírito Que dizia Quando eu chegar lá Eu vou acabar Com a igreja Que está em Damasco Só que não sabia Paulo Que pelo caminho Alguém Que ia encontrar Com ele Pelo caminho E Deus Deixou ele Chegar bem Pertinho Da cidade Ainda Deixou ele Fica com água Na boca Eu vou deixar Tu chegar Bem Pertinho Da cidade Onde tem Uma igreja Porém Deixou ele